Depois de retirar as trompas, a reserva ovariana pode diminuir? Muito? Pouco? Quanto que ela diminui? A reserva ovariana diminui sempre por duas razões. Uma, o tempo que percorre naturalmente. Ou seja, desde que você nasceu até que você tem 20, 30, 40, 50, onde você para de menstruar, é porque toda a reserva ovariana, desde que você era um embriãozinho até que nasceu, até que terminou 50 anos, ela foi diminuindo constantemente. Se eu consumo tóxicos, como cigarro, por exemplo, que diminui a permeabilidade daqueles vasinhos pequenos, com oxigênio, que chega naqueles tecidos muito sensíveis, eu vou ter um aumento na velocidade e na morte desses folículos. Se eu consumo tóxicos, eu tomo muito álcool, consumo um monte de alimentos, aqueles processados, ou seja, junk food, aquela comida de má qualidade, eu vou ter um aumento de tóxicos nas minhas células, tudo isto vai prejudicar a qualidade das minhas células e minha reserva ovariana. A idade, claro, como falei da primeira vez, é o mais importante, o tempo percorrido, mas outra coisa, qualquer tipo de agressão, seja externa por alimentação, seja por radioterapia, por quimioterapia, ou porque eu fiz uma cirurgia e a cirurgia, por mais que não esteja alterando os ovários, uma coisa fácil é, eu tirei as trompas, mas a trompa está passando muito pertinho do ovário e se eu queimo tudo ao redor, a quantidade de oxigenação e os vasos vai diminuir. Então, isto faz sim com que eu tenha uma diminuição da reserva ovariana. Qualquer cirurgia vai alterar minha reserva ovariana. E principalmente o tempo é o mais importante. Então, eu posso fazer cirurgia ou não, que minha reserva ovariana vai diminuir. Se eu me cuido mais e tenho uma vida mais saudável, minha reserva ovariana vai estar mais estável, mas ela ainda assim vai diminuir. Se eu me cuido mais, eu posso fazer cirurgia ou não, que minha reserva ovariana vai estar mais estável.